MÚSICA 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 Amém. 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 Como diz Hernán, para os teus chamados e me deste um são. Vai ser usado para tua glória. Amém. Somente pra Tua roda Então me toca Com essas braças do altar Que me transforma Que me limita Então me toca Com essas braças do altar Que me transforma Que me transforma Que me transforma Ele a Ti Mesmo disponível Então pude a Ti E me destruímos Só pra Ti Servir Servir a Ti Servir a Ti Servir a Ti Só pra estar Salva Tua roda Somente a Tua roda Somente a Tua roda Desde aqui Sacerdócio real Desde aqui Corpo exclusivo de Deus Desde aqui Na nação Chancar Geração eleita Desde aqui Sacerdócio real Desde aqui Corpo exclusivo de Deus Desde aqui Na nação Chancar Geração eleita Desde aqui Sacerdócio real Desde aqui Corpo exclusivo de Deus Desde aqui Minha chance Chancar 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 Envia-me Estou disponível Em mãos a ti Vivos exclusivos Nós vivo Só pra te servir Envia-me Como dizer Como dizer Não Para o teu chacado Se me deste um irmão Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória A igreja avança seguindo a missão.